Música Benjamim Beppe, hein? Ordem na casa, roteiro, wine beraldo, desenhos, Luke Oliver Litoral paulista, numa bela manhã de sol claro Olha só uma maçã, pior que só nenhuma É minha, eu fui primeiro Nem a pau é de que pegar É minha Não é não, é minha Droga, a gente não alcança É alto, mas espera aí Eu vou derrubar essa bagaça Eu vou atirar na paulada Não, espera aí, foi estragão É, tem razão É alto demais pra gente E agora? Aloha, e aí molecada Vocês demoraram demais pra resolver a parada Beleza aí, gurizada É essa delícia que vocês estão querendo Podem pegar Caraca, Pepe Você tá vendo aí o tempo todo? Dá pra mim, Pepe Não, não, pera aí Pra mim, Pepe Ah, entendi Vocês não são muito chegados em dividir Vejam isso Pronto, meus brothers Direto da natureza Hã? Como? Aprendam isso e compartilhem Enquanto isso Júlia, veja se ele está no AP Ninguém atende, senhor gerente Vamos encontrar a turma dele na praia No centro O que você pode me dizer sobre o Pepe, Luca? No arreto Só sem área Tu, tu, tu Enquanto isso Diana descobre como ganhar o jogo contra o time da empreiteira E agora? Só tem uma coisa a fazer Sim, é verdade Temos que achar o Pepe Pô, é despenche de cheiro e outra coisa Não tem outra O pessoal do outro time já está aqui Acho que vão começar o jogo antes dele chegar Estamos muito desfalcados, senhor Pepe Começa o grande desafio Não muito longe do centro da cidade Aloha, doutora Lilian Valeu, Benjamin Sua prancha Como convidamos Disponha pela ajuda Só fiz o que estava ao meu alcance Está tudo certo com os papéis Quer dizer que só preciso confirmar A locação com o Carl Vejo vocês depois, galera Benjamin, Pepe Onde você está indo? Ops Faz isso não O que está pegando? Como assim? Esqueceu do jogo? Mas agora não vai dar não Começa o jogo Putz, cadê o Pepe? Será que ele não sabe que esse jogo vale autorização para os caras fazer estacionamento aqui? Se a gente perder o jogo, perde toda a praia para esses mané da empreiteiria Sem o Pepe vai ser fácil É, vamos para cima Vamos forçar no saque veloz pela ponta É isso aí O gerente vai ficar orgulhoso O jogo enfim começa Turma do Benjamin Pepe contra os funcionários de uma empreiteira que pleteia junto à prefeitura A autorização para construir condomínios na região A equipe do gerente não mede esforço para cumprir seu objetivo Enquanto a equipe do Pepe se defende como pode com seu jogador principal Porém a equipe da empreiteira joga bem E muito sério Afinal, são seus empregos também em jogo Não vai esquecer que a galera ajudou quando precisou no jogo da represa, né? Claro que não esquecer Não é isso não É que eu não Estrelo com outras coisas Puts, nem me espalhar Mas eu sei Diana Que o pessoal vai fazer um jogo de alta qualidade Competindo com competência E podem até ganhar É, mas não podemos esquecer, Pepe Que o time da empreiteira é profissional E até joga na liga Esse time pode realmente nos derrotar Ainda mais se a gente não estiver unido Esse time não é cordial E nem respeita as regras Eles só pensam em ganhar de qualquer jeito Compram até a arbitragem Sem contar que somos humanos Um dia vamos ser derrotados e... Nossa vez de perder pode ser hoje O bom mesmo É que vencer o jogo vai melhorar a qualidade de todos Ei, o Miguel tirou a mão da jogada E aí, o Pepe tá vindo? Ei, o Miguel largou a bola? Mesmo Te deu um sinal Sinal? Cara, o que que tá rolando aqui? Minutos depois E aí? Tudo certo Vamos soltar um Beleza, é isso aí Deixa Minha Maldas do céu Achou que precisamos ensaiar mais as nossas jogadas Concordo, mas antes, tira o joelho daí Ai, 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 ai Enquanto isso, indo na direção do local da partida Alô, Ramano Tá como as plantas aí? Como combinado? Como é? Deixou de ir ao jogo pra virar engenheiro, Pepe? Não é minha praia, gata Deixa eu ver Como ficou isso? Vai mandando pro jogo, Pepe Ei, tem uma modificação nessa planta E aqui que diz que seu tio aceitou o carro? Tá de acordo O que tá acontecendo? No jogo Agora! Pega essa! Ah, passou! É isso aí Grande jogada Chegando na praia do jogo Parabéns, Pepe Estamos a um ponto de perder o jogo E em consequência, todo esse belo espaço também Não entendeu ainda? Aqui fala sobre um condomínio e estacionamento Sim, mas dentro do que queremos aqui E o Cal fez o que? Meu tio, seu tio fez o que? Ele? Nada É empreiteiro É que aceitou a mudança de todos os planos Pra formar aqui um polo de turismo e lazer com o lote do meu tio Chegando na praia E como o plano de vocês é mais rentável Resolvemos investir pesado e aceitar as mudanças Entendi Tudo olhando a planta da linha É isso aí, senhor gerente Fico agradecido Não sei o que teríamos feito sem suas ideias pra este lugar Onde que, senhor empreiteiro? Aliás Eu tenho duas coisas pra falar a todos Uma A equipe do gerente sabia que o jogo era simulado E que seus empregos estavam garantidos sem tese de detonar o meio ambiente Duas Descobrir que o nosso time tem muito o que melhorar Se meio ambiente dependesse desse jogo Já era E pra você, Cal Na próxima você cuida de convencer a empreiteira E eu vou pro jogo com as gatas Porque eu não sou de ferro Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se I am do expert Alan Silva Branca Pod Lea Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Ferrer Caio Pires Eduardo N.C.I.E.N.M.E.M.!! N. heed do NaoSalvo COB when Guilherme Venaccio José Manuel da Silva Neto Henrique Vantini Henrique Vantini Henrique Vantini Henrique Vantini Homem Paz Lagosta do STF Lucas Vasconcelos Lindo do Péu Loubata e Flávia Lourenzo Romantini Luiz Felipe Guimarães Lusca Mauro Rita Mr. Kibble Mara Gordinho Nina Anderson Henrique Wolf Paulo Henrique Pedro Iwai Pipí de Leão Avelma Flá República Toca Pro Pai Sara Vida Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lacados Valdete Castro Víctor Rezende Víctor Jéssica Wilfa Velado E Yuki Sparks G30 Minus Ei, aqui é o Luan E eu abri uma pós né A pedido de muitos é Pra quem quiser dar uma forcinha aí Lembrando, não é obrigado então Quem quiser ajudar aí Pra eu comprar algum remédio pra garganta Porque fazer essa dublagem é foda Ajuda aí, tá na descrição Um forte abraço Agradeço a todos Tchau 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 Tchau